Aqui malhando com elas, Bruna Nassif, bem-vinda mais uma vez. Deixa eu apresentar as suas meninas e lindas. Hoje quem tá aqui com a gente é a Ana Cláudia, bem-vinda. E a Aida, bem-vinda também. E pra quem não estava na nossa abertura, que elas já mostraram um pouquinho, convido a curtir a aula, porque basta ter um cabo de vassoura. Exatamente, um cabo de vassoura resolve tudo. Vai fazer tudo. Então é com vocês, meninas. Nós vamos pegar a perguntinha daqui a pouquinho pelo nosso Insta. Volto já pra gente bater papo. Vambora, sobe o som. Pessoal. Agora é a hora, hein? Pega um cabo de vassoura, um bastão. Aqui nós vamos fazer quatro exercícios, que são dois em um. Então a gente vai trabalhar membros superiores, membros inferiores ao mesmo tempo. Tonificar tudo, ficar bem durinho. O verão já já tá aí, né? Você sabe que passa muito rápido. Então vamos lá. O bastão vem aqui atrás. O primeiro exercício vai ser um agachamento com movimento de costas. Então o que acontece? Desce, abdômen contraído. Joga o glúteo um pouquinho lá pra trás. Faz a descidinha. Isso. Desce o bastão atrás na linha do pescoço. Subiu. Desceu. Subiu. Vamos lá. Dez vezes. Lembrando sempre que o joelho não passa a linha da pontinha do seu pé. O cotovelo desce aqui na linha do seu ombro pra não machucar. Bumbum, quanto mais pra trás, melhor. Abdômen contraído. Respira. Solta o ar. Respira. Solta. Curte a dorzinha do movimento. Eu indico pra vocês, de caso, como aqui não tem carga, fazer de 20 a 30 repetições. Parece fácil, né? Aê, muito bem. Esse foi o primeiro. Depois que você fizer todos os quatro exercícios, se tiver no clique, vamos fazer de novo aí em casa, tá bom? Próximo movimento, a gente vai trabalhar o superior de coxa e bíceps ao mesmo tempo. Trabalha também equilíbrio, pessoal. Abdômen bem contraído. Vai fazer. Levanta aqui o pezinho lá atrás. Bíceps, chum. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Controla esse movimento. Desce devagar. E solta devagar. Isso. Braço bem pensadinho pra trabalhar a região de bíceps. Controla a subida. Controla a descida. Respira. Solta. Respira. É um negócio muito importante. Não faça os movimentos rápidos, desesperada para terminar. É o que eu tô falando. Puxa dor. É uma dorzinha boa. Aê, trocou o lado. Mesma coisa. Controla o abdômen. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Força em tudo que você estiver fazendo. Então, o abdômen contraído. O bíceps tem que fazer uma forcinha pra subir. Controla o movimento da perna. Segura lá no alto. Desce. Segura. Desceu. Aê, muito bem. Próximo movimento, pessoal. A gente vai trabalhar tríceps. Nosso tchauzinho tão querido, né? E a região da panturrilha. Então, é o seguinte. O bastão aqui atrás. Afasta bem as pernas. Como se o seu joelhinho estivesse olhando pra lateral. Abre bem o pezinho. Desceu. Nessa descida, você só vai tirar o calcanhar do chão. Sustenta o abdômen. Controla o glúteo. E esse é o movimento. Agora, em cima, a gente vai subir o braço. Descer. Subir e descer. Tudo ao mesmo tempo, ok? Vamos lá. Um e dois e três. Esse é bom. Olha o pezinho dela. Vocês estão vendo? É, porque daí pega a panturrilha, pega a coxa, pega a bumbu. A cara dos meninos. Quero ver se vocês fazem. Você faz, Frank? O Enéas, eu sei que faz. Agora, eu quero só ver se o Frank faz, tá vendo? Mas eu vim aqui, né? Fazer com a gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma perguntinha na tela. Enquanto você pensa, você vai vir aqui tentar fazer. Que tá dolorido, nada. Bota a perguntinha na tela, direita. Eu vou pegar os meninos hoje. Vamos lá. Vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo pro Sabu. Um beijo pra você, querido. Carol, minha irmã quer saber se existem exercícios em casa voltados para gestantes. Boa pergunta. Segura. Vou dar um recadinho. Já volto. Frank, você não fuja. Pode, enquanto eu vou dar o recado, você vai vir aqui. Elas vão te ensinar como é que faz. Esse você não consegue. Vem cá. Vai. Vai fazer qualquer coisa. Enquanto eu vou lá, você ensina um pra ele. Tá, arrasou. Que ele tava ali só olhando você e sofrendo, ele vai fazer igual. Não, você fez cirurgia no pé, mas você faz um no braço, tá bom? Já volto. Tem, tem que ter energia, tem que comer coisa boa e saudável. Vamos responder a perguntinha do Samuca? Vamos. Para as gravidinhas, vocês que trabalham então nessa área, claro que tem que ter, a gente sabe, uma recomendação e orientação do médico. Mas as mulheres que estão então com essa recomendação, que podem fazer exercício, o que elas podem fazer? Então, Carol, as pessoas têm uma mania de achar que gestação é doença, né? Tratam com medo, assim, mas na verdade não tem nada a ver. Porque depende da sua rotina, como você era antes de ter engravidado. Se você já era uma pessoa saudável, condicionada, fazia exercícios, tinha uma vida regrada, né? Não tem problema fazendo a gestação. Essa série, por exemplo, de hoje não apresenta problema nenhum, porque você vê, não tem carga, é o seu peso, é o equilíbrio, você tem que manter o abdômen ali, o bebê já começa a ter uma evolução melhor também. Então, essa série é uma série muito legal. Procurar exercícios de pilates também, trabalhar a respiração. Tá, menos abdominal, né, gente? É, abdominal não. Não é o momento de fazer abdominal, vamos combinar, né? Deixa eu fazer depois que o neném nascer, que daí você vai precisar bastante. Muito, Maria. Alguma tem filho, algumas das meninas? Não. Pois é, então fala por mim mesmo, e assim, tá aqui no estúdio, maluzinha, doutor Roberto, aí precisa de abdominal depois que nasce, mas antes, tá grávida. Esses exercícios são bem legais. É muito legal, trabalhar, né, perna, tudo pra equilíbrio, membros superiores. Isso é legal, equilíbrio durante a gravidez, né? Exato, porque... Eu vou deixar vocês fazerem mais um pouquinho. Tá, tem mais, tem mais. Anota aí tudo, faz tudo em casa, de hoje é segunda-feira, contigo, Bruninha. Vamos lá, o próximo exercício, pessoal, é flexão. Não me olhem com essa cara, porque flexão é muito legal, vamos lá. Só que tem um combinado aí, a gente vai trabalhar glúteo ao mesmo tempo. Então, olha só. Vamos fazer de lateralzinha, meninas? Desceu aqui. O braço é um pouquinho a mais aberto do que a linha do seu ombro. A gente vai fazer uma descida, sobe uma perna e outra. Ela vai reta mesmo e é só um pouquinho, não precisa ser muito alto. Tá bom? Vamos lá. Desceu. Braço. Perna. Perna. Três. E... Perna. Perna. Quatro. Subiu. Cinco. Controla o abdômen, ele que vai te dar toda a estabilidade. Sete. Controla também a subida do seu pezinho. Oito. Nove. Bebe. Aê, levantando devagar. Cadê nosso amigo que falou que ia fazer a flexão com a gente? Aê, agora só a flexão, porque ele tá com o pé machucado. Vamos. Ó, mais dez. Um. Ó, vai lá embaixo. Um. Força. Aê, tá bom. Já fez a parte que tinha prometido. Ele foi até o chão. Deixa eu ver isso. Frank, você tá bem, hein? Mas tá precisando fazer um pouquinho mais de exercício, não é não? As meninas estão... Deixa eu ver as meninas fazendo de novo. Ó, ó, ó. Presta atenção nelas, hein? Vamos lá. Lateralzinha. Ó, no ritmo. Ó, presta atenção, ó, ó. É quase uma coreografia, né? Olha lá, olha lá. Desceu. Subiu. Levantou. Olha lá. Lúcio. Ó como elas fazem bonitinho. Você vai treinar mais daqui a pouco, vai não? Ah, então tá bom. Obrigada, viu, querido? Ai, eu adoro os meus meninos. Sabe o que eu vou pedir pra você fazer, Bruninha, pra gente fechar? Aliás, muita gente perguntando do doutor Roberto, ele já vem, tá? Depois da nossa pauta, o doutor Roberto entra. A Thaís mandou um recado pra gente, eu acabei de responder pra ela aqui, recado grande. Falando, mas vocês não vão terminar a pauta com o doutor Roberto? Claro que vamos. Mas as pautas hoje estão interligadas. E aí ele começou, as meninas estão malhando e ele já volta, né? Sim. Agora, pra fechar esse momento, queria que vocês fizessem uma seriezinha. A gente pode usar o bastão ou não. Tá. E trabalhasse um pouquinho os braços. As meninas têm pedido muito exercício pro braço. De braço, né? É. Vamos fazer uma coisinha pra dar uma pegada nesse braço? Tô aqui pra ficar de pertinho olhando vocês. Vamos lá, vamos ver um pouquinho de braço que é bem legal. Flexão é um dos que mais pega, né, gente, braço. Mas tem um que é pra tríceps, que é muito legal, que a gente pode fazer aqui embaixo, ó. Sentadinha. Tem que ter cuidado que o cotovelo tem que estar fechado, próximo ao seu corpo. Cruza a perna aqui, ó. E aí tira o glúteo do chão. Ele nunca mais vai encostar no chão. E vai rolar uma flexão de braço aqui, ó. Olha isso. Isso tá pra fazer em qualquer lugar, né? Dá. Assistindo TV, assistindo nosso programa. É isso aí. Sabe o que eu acho legal, gente? Você não leva nem 20 minutos pra fazer a série toda. Exato. E pra você que não tá fazendo absolutamente nada, vai te cansar. E você vai falar, nossa, não é que cansa mesmo? É. Olha lá. A Bruninha tá até ofegante. É isso aí, meninas. Parabéns, mandaram muito bem. Basta ter um cabo de vassoura, como vocês viram. Boa vontade e abrir o espaço em casa, né? Com certeza. Quem quiser tirar dúvidas com a Bruna Nassif, pode acessar Belly Fitness. Isso. As meninas também dançam dança do ventre, que elas já se apresentaram aqui no programa. Um show super legal. É o belly, com dois L's, Y, fitness, tudo junto, ponto com, ponto BR. Seu Insta é arroba brunanassif, com dois L's. Tudo junto. Tudo junto. Escreve pra ela, vai tirar todos os olhos. Espero vocês... Muito obrigada. Parabéns. Adorei o look, hein? Arradaram no rosado. Até a próxima. Até.